A Estação de Tratamento de Esgoto de Caldas Novas recebeu equipamento essa semana. A instalação já foi concluída e a nova tecnologia ajuda no controle dos gases e compostos poluentes presentes nas ETs. Fizemos algumas visitas, colocamos nosso departamento de engenharia, que toda a nossa parte técnica, para estudar e pesquisar sobre o assunto. Então, partiu daí. A gente está inovando. Eu acho que, igual eu falei, a gente sempre tem que buscar uma coisa que seja mais eficaz e menos prejudicial ao meio ambiente. Atualmente, o cal é utilizado como produto que eleva o pH do lodo dentro do esgoto. Mas, com a biofábrica, cerca de seis bairros que ficam no entorno da ETE sofrerão menos com o mau cheiro da rede de esgoto. O intuito da DEMAI é diminuir em 90% o odor da região e o próximo passo é estender essa tecnologia aos córregos que cortam a cidade. Caldas foi muito tempo muito deficiente nessa parte de esgoto. Acaba que a gente tem alguns córregos que margem uma parte da cidade que tem esse mau cheiro. E esse tratamento, sendo aprovado por nossa engenharia lá na nossa ETE, nós vamos estendê-lo por toda a cidade, fazendo tratamentos pontuais em alguns pontos, para diminuir o odor 100% em caldas novas. E esse tratamento, sendo aprovado por nossa engenharia lá na nossa ETE, nós vamos estendê-lo por toda a cidade.